Lindo cabelos, cante, não posso nem tocar Seu sorriso, cante, me fez lembrar No passado eu te usei, em várias formas Pra levar meu amigo, pra me sofrer Passa o tempo, o seu olhar me engana Não sei porquê Na praça da avenida, você me olha do jeito Me olha do jeito Na praça da avenida, você me olha do jeito Você já me adorou, já ficou só Mas continua, me olhando Sei que você, me conheceu Não entendo E se você olhar pra mim Na praça da avenida, você me olha do jeito Me olha do jeito Na praça da avenida, você me olha do jeito Me olha do jeito Na praça da avenida, você me olha do jeito Me olha do jeito Na praça da avenida, você me olha do jeito Na praça da avenida, você me olha do jeito Me olha do jeito Me olha do jeito Obrigado.